Amém meus irmãos, números capítulo 23, verso 19 Diz assim Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Até aqui Feche seus olhos, estende a mão para mim, me abençoa essa manhã Espírito Santo, eu recebo a oração da tua igreja Eu peço que o Senhor me use como instrumento essa manhã, Pai Palavras de um homem, Deus, não tem poder para mudar o coração, a vida de ninguém Mas quando o teu Espírito Santo age no meio da tua igreja Aí sim, o Senhor muda o nosso interior, o Senhor muda o nosso caráter O Senhor transforma as nossas vidas, Deus Então, que essa manhã, o Senhor possa nos tocar, Espírito Santo Que o Senhor possa invadir a nossa vida, com toda a tua glória, com todo o teu poder Em nome de Jesus, e amém Amém, eu recebo a oração da igreja Esse texto de números é um texto muito conhecido Que fala que Deus não é homem para mentir Ele não é homem para mentir Nem filho do homem para que se arrependa Ele não fala e deixa de agir Ele não promete algo e aquilo não se cumpre Porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre Ele é fiel para cumprir as suas promessas E Deus é um Deus de promessas Se a gente olhar a Bíblia de Gênesis Apocalipse, a gente vai ver muitas promessas de Deus A gente olha para Abraão, por exemplo, que tinha uma promessa De ter uma descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar Mesmo sendo algo impossível Porque a mulher dEle não podia ter filhos Mas mesmo sendo impossível, Deus cumpriu Por quê? Porque Ele não é homem para mentir Ele é Deus Ele não mente Ele cumpre aquilo que Ele fala A gente olha Moisés Deus levanta Moisés para libertar o povo E Moisés olha para Deus e fala Deus, eu não sei nem falar Não tem problema, porque aquilo que eu prometo Eu cumpro E Deus novamente cumpre na vida de Moisés Aquilo que Ele prometeu E se a gente olhar a Bíblia Tem várias histórias que mostram que Deus É um Deus que cumpre Aquilo que Ele promete Deus é um Deus de promessas E as suas promessas são verdadeiras Ele não é homem A gente é meio instável Hoje a gente fala uma coisa Amanhã a gente está pensando diferente Mas Deus não, Deus Ele é imutável Deus Ele não muda Ele é eterno Deus é imutável Salmo 145 diz O teu reino É um reino eterno O teu domínio permanece de geração em geração O Senhor é fiel Em todas as suas promessas E imbondoso Em tudo que faz Aleluia Segunda Pedro 3,9 O Senhor não demora Em cumprir A sua promessa Como julgam alguns Ao contrário Ele é paciente com vocês Não querendo que ninguém Pereça Mas todos cheguem Ao arrependimento O Senhor não demora A cumprir as suas promessas No tempo certo Aquilo que Ele prometeu Acontece Mas essa manhã Eu vim aqui falar De algumas promessas Que Que eu não sei vocês Mas eu gostaria Que Jesus não tivesse dito Algumas promessas Que a gente finge Que não está ali Algumas promessas Que a gente deixa um pouquinho De lado assim Fala Deixa assim Algumas promessas Que na verdade São até um pouco Duras de se ouvir Mas como está escrito Aquilo que Ele promete Ele cumpre Até mesmo essas promessas Eu creio que vai acontecer Na vida de todo cristão E a primeira promessa É a promessa Que nós seríamos perseguidos Está amarrado Fabiano Que papo é esse? Como é que tu vem aqui No culto falar Que Deus me deu uma promessa Que eu seria perseguido Eu quero uma promessa de vitória Eu quero uma promessa Que eu vou ter um carro novo Uma casa nova Aleluia Que papo é esse? Está amarrado Não quero isso não Segundo Timóteo Capítulo 3 No verso 2 Diz assim De fato Todos os que desejam viver Piedosamente em Cristo Jesus Serão perseguidos De fato Todos os que desejam viver Piedosamente em Cristo Jesus Serão perseguidos Viver piedosamente É viver De um jeito bondoso É seguir os passos de Jesus É fazer aquilo que Jesus ensinou É ter a compaixão Que Ele tinha É olhar para as pessoas Como Ele olha Deus procura Por homens e mulheres Que vivem de maneira piedosa Só que o texto está dizendo Que quem vive assim Tem uma promessa Que será perseguido Mateus 5 Capítulo 11 Bem-aventurados serão vocês Quando Por minha causa O insultarem O perseguirem Levantarem todo tipo de calúnia Contra vocês Alegre-se Regozijem-se Porque grande É a sua recompensa Nos céus Pois da mesma forma Perseguiram os profetas Que vieram antes De vocês Existe um país Chamado Coreia do Norte Que eu creio Hoje ser o país Mais fechado do mundo Ao Evangelho E não só o Evangelho As pessoas não podem sair Existe um Uma restrição Um acesso à internet Enfim É um país muito fechado Muito oprimido É uma ditadura A gente não vive Essa realidade Aqui no Brasil A gente não tem Esse tipo de perseguição Se a gente sai Com uma camisa Escrito Jesus na rua A gente não é morto Mas concorda comigo Que existe uma perseguição Ideológica Moral Concorda que existe Uma pressão Da sociedade Para a gente fazer Aquilo que é Mal diante do Senhor Eu lembro que Eu trabalhei um Quando eu me converti É normal a gente Deixar algumas amizades A gente começar É Não caminhar tão perto De pessoas que a gente caminhava Eu lembro que no começo Da minha caminhada Eu sofri muita pressão E chegou a ser até Uma perseguição Para me empurrar De novo Até a mesma vida Que eu tinha Eu acho que você Vai concordar comigo Que Quando você toma Algumas posturas em Deus Situações Vêm para te pressionar Para que você Retroceda Pessoas Vêm com uma pressão Em cima de você Para que você Retroceda É um ano que eu trabalhei Numa empresa também Que nas viagens As pessoas Aqueles homens Eles se juntavam Eles iam Eles iam trair As suas esposas Existia uma pressão Em cima de mim Só eu ficava no hotel Era uma pressão É só uma vez Vamos lá Ninguém vai saber Deus vai saber Eu tenho uma aliança Primeiro com Deus Segundo com a minha esposa Não vou fazer isso não Não interessa a pressão Não interessa a perseguição E por essa postura Como cristão Muitas vezes a gente É perseguido Até mesmo Fazem uma certa chacota Sabe A gente vira piada Mas eu creio que O texto diz que Bem-aventurado Serão vocês Quando por causa Do meu nome O perseguirem O sutarem Então se você Sofreu algum tipo De perseguição Por causa do evangelho Eu quero te dizer Essa manhã Você é um bem-aventurado Eu quero dizer Que existe um sorriso No céu De Deus pra você Você é um bem-aventurado Eu quero te falar Essa manhã Que existe uma promessa Que a gente não queria Que estivesse aqui Que nós seríamos perseguidos Mas você é um bem-aventurado Por isso Então não abra mão Dos princípios de Deus Por pressões Por perseguição Não abra mão Dos valores Não abra mão Daquilo que é certo Tem uma frase Que parece até boba Mas Eu gosto de falar O que é certo É certo E o que é errado É errado Ponto gente Não abra mão Crava o pé Eu conheço Pessoas que perderam O emprego Ganhando um bom salário Porque elas não abriram mão Dos seus valores E princípios Que possamos ser uma igreja Que não abre mão Dos nossos valores Que não retrocede As pressões As perseguições Custe o que custar Amém? Quem aqui quer outra promessa Ficou difícil agora Existe uma promessa Que Jesus deixou Que nós teríamos Que nós teríamos Aflições Irmãos Eu não sei vocês Mas eu já passei Por tanta aflição Eu não sei vocês Mas eu já passei Por tanta aflição João capítulo 16 Verso 33 Eu disse essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz Neste mundo Vocês terão aflições Contudo Tenham bom ânimo Eu venci o mundo Eu venci O mundo No começo da minha caminhada Com Deus Eu vim de uma família Muito Desfuncional O meu irmão Era dependente químico Na época Graças a Deus Hoje a gente já Afogou ele Nas águas do batismo Para a glória de Deus A minha A minha mãe Era envolvida Com muita coisa errada Enfim Eu cresci nesse ambiente E eu lembro Que quando eu me converti Me levaram para uma vigília Dos crentes Eu não sabia Me enganar Chegando lá O Senhor falou comigo O Espírito Santo me tocou Estava falando umas línguas estranhas E eu fui tocado por Deus Eu era um adolescente Que nunca tinha chorado Tinha muito problema emocional E naquela noite Eu chorei tudo Que eu não tinha chorado A minha vida inteira Eu era assim Um cara desconhecido Agarrei ele E comecei a chorar Foi tão bom Daí eu lembro que me deram Um buné escrito Jesus Cheguei em casa Para minha mãe E falei assim Mãe, passei para os crentes Ela falou Duvido E naquele dia Começou um processo De conversão A palavra conversão É literalmente Uma conversão Você está indo Numa reta Numa geração de morte De desespero De desesperança De repente Você faz uma conversão À esquerda E começa E começa E ir para o caminho Da eternidade Da bondade Do amor de Deus E eu lembro Eu entrei nesse processo De conversão E bem no comecinho Da caminhada Eu estava naquele Aquela chama Do primeiro amor Eu cheguei um dia em casa E o meu irmão Ele tinha Vendido Todos os nossos Móveis Roupa Eu fiquei sem nada Pensa Eu tinha Eu acho 20 quilos a menos E era do mesmo tamanho Sempre foi baixinho Eu fiquei só com uma regata Com uma bermuda floral Na época era moda Mas era muito feia E eu lembro que Eu quis ficar desesperado Mas eu não consegui A gente Teve que alugar uma casa Ir para morar em outro lugar Foi uma situação horrível Foi muita aflição Naquele período De conversão Muita aflição Com uma irmã pequena Eu cresci Sem uma referência paterna Eu tentando ser um pai De alguma maneira Para minha irmã Eu lembro que A gente alugou uma casa E aquela situação Sem nada A gente comia só arroz Eu ia Sair com meus amigos Crentes E eu lembro que Eu não conseguia Ficar Triste E uma vez Eu lendo a Bíblia Eu li um versículo Que dizia assim A minha paz vos dou Não a paz do mundo E Jesus aqui Está dizendo o seguinte Eu disse essas coisas Para que em mim Vocês tenham Paz Naquela noite Eu descobri Que existe uma paz Que é a paz do mundo Existe uma paz Que vem de Deus Paz que vem de Jesus Qual a diferença Das duas paz Fabiana A paz do mundo Ela depende de situações Se eu estou com o dinheiro No bolso Se eu estou com um trabalho bom Se as coisas estão Do jeito que eu quero Eu tenho paz Mas se sair alguma coisa Fora da minha vontade Eu não tenho mais paz Mas a paz Que vem de Deus Não Eu lembro que Apesar de toda aquela situação De toda aquela aflição Eu tinha paz E Jesus aqui Dá uma chave muito linda Ele fala Olha Eu disse essas coisas Para que vocês em mim Tenham paz Vocês terão aflições Mas tenham bom ânimo Eu venci o mundo Mesmo em meio As aflições Que possamos ter bom ânimo Que possamos olhar para o alto De onde vem o nosso socorro Primeira promessa Perseguição Segunda Aflição Está só piorando Só a ladeira abaixo Terceira promessa A promessa Da tribulação Ô Fabiano Dá uma ajuda aí Fabiano Ajuda a gente Essa manhã Romanos Capítulo 5 Versos 3 Não só isso Mas também nós Nos gloriamos Nas tribulações Porque sabemos Que a tribulação Produz perseverança Então Paulo aqui Está falando Que ele Fica até felizão Em meio às tribulações Sabe por quê? Porque em meio às tribulações Que a gente tem esperança Tribulação Fala de um processo De esmagar A Bíblia fala Sobre o trigo esmagado Sobre a uva esmagada Sobre a azeitona esmagada E em cada lição Que ele fala Desse processo de esmagar A gente tem Um aprendizado ali O trigo é esmagado Produz pão Pão é alimento Jesus mesmo diz Que sou o pão vivo Que desceu do céu A uva Produz vinho Vem que fala Da alegria Do espírito E o fruto da oliveira Fala do óleo Eu creio que Em momentos de tribulação O Senhor Extrai de a gente Uma unção Ele derrama Algo tão precioso Então essa manhã Eu não vim aqui Tocar o horror não Eu vim aqui dizer Pra você ficar firme Porque se você Ficar firme Essa situação Vai extrair de você Algo tão precioso Uma unção Tão preciosa Então não desiste Não meu irmão Não desiste Existem pressões Que não são fáceis Muitos nessa pandemia Perderam um amigo Familiar Gente tem coisa Mais difícil que isso Não tem Não tem coisa Mais difícil Não tem O Gabrielzinho Fazendo louvor Nossa Marli Perdemos ela Um tempo atrás O Marcelo Semana passada Fazendo louvor Uma semana depois Que perdeu a esposa Gente Tem tribulação Mais horrível Que essa não tem Mas eu vim aqui Essa manhã Dizer pra gente Ficar firme Nesse tempo tão difícil Porque Deus vai extrair Algo precioso Dessa pressão Que a gente não consegue Nem entender o porquê O motivo Mas eu não vim aqui Só trazer desesperança Eu não vim aqui Fazer com que a igreja Vá pra casa triste Dizendo Meu Deus Tem aflição Tem perseguição Que negócio é esse? Romanos 8,35 O apóstolo Paulo Fala algo Que me marca tanto Diz assim Quem Nos separará Do amor de Cristo Será a tribulação? Ou a angústia? Ou será a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? O perigo? A espada? Como está escrito Por amor de Ti Enfrentamos a morte Todos os dias Somos considerados Como ovelhas Destinadas ao matadouro Mas em todas Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele Que nos amou Pois estou convencido Que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os demônios Nem o presente Nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação Será capaz De nos separar Do amor que há em Cristo Jesus O nosso Senhor Nada pode nos separar Do amor de Deus A perseguição não pode As aflições não tem esse poder Não As tribulações não tem esse poder Nada Pode nos separar Do amor que há em Cristo Jesus Sabe quem falou isso? Um homem chamado Paulo Apóstolo Paulo Ele sabia O que era passar fome Ele sabia o que era Passar dificuldade Ele sabia o que era Ser perseguido Por Roma Não era qualquer perseguição Roma Que entregava Os cristãos Nas arenas Em meio aos leões Paulo sabia o que era Ser perseguido Sabia o que era Passar fome Mas mesmo assim Ele fala Olha em todas essas coisas Nós somos mais Que vencedores Certa vez Apedrejaram Paulo E acharam que Paulo Estava morto Pegaram Paulo Jogaram para fora da cidade Como morto Só que não era a hora De Paulo ainda Paulo dá uma mexidinha Levanta Todo quebrado Eu imagino Ele volta Para a mesma cidade E aquela cidade Se rende ao Senhor Não sei vocês Mas eu Eu nem ia Eu nem ia Para aquela cidade Mas Paulo Entendeu algo Que está muito Que vai muito além Das dificuldades Dessa vida Paulo foi aquele Que foi perseguido Preso Acorrentado Enquanto ele estava Indo para Roma Que provavelmente ia morrer Um navio afunda Para piorar Eles estão com frio Ele vai fazer uma fogueira Vem uma cobra Venenosa Morde Paulo Meu Deus Esse cara Sabia o que era Passar por dificuldade E é esse homem Que escreve Em todas essas coisas Nós somos mais Do que vencedores Essa manhã Eu não vim aqui Trazer desesperança Eu vim aqui Pelo contrário Trazer esperança João 14,16 Diz Eu pedirei ao Pai E ele dará outro Conselheiro Para estar com vocês Para sempre O Espírito da Verdade O mundo não pode recebê-lo Porque não vê Não conhece Mas vocês o conhecem Pois ele vive Com vocês E estará em vocês Não os deixarei órfão Voltarei Para vocês O Espírito Santo Habita em mim E em você Essa manhã Eu vim aqui te falar Eu não sei A perseguição A tribulação A aflição Que você está passando Mas eu quero te falar Que em meio As dificuldades O Espírito Santo Está em você Ele está em você Ele te ajuda Ele te consola Da dor Ele te convence Do pecado Ele te ajuda Em meio As dificuldades Mateus 28,19 Portanto façam discípulos A grande comissão Em todas as nações Batizando em nome do Pai Do Filho e do Espírito Ensinando-os A obedecer Tudo que eu ordenei A vocês Presta atenção agora Eu estarei Sempre Com vocês Tem uma versão Que fala Todos os dias Com vocês Até o fim dos tempos Naquele dia Que eu estou meio triste Sabe que eu Eu me apego Sabe no que? Eu me apego Nessa promessa Senhor O Senhor falou Que eu ia passar Por algumas situações Difíceis Mas O Senhor Está comigo Todos os dias Hoje também No dia do luto Ele está ali No dia da alegria No dia da dificuldade Da tribulação Ele está conosco Eu queria te trazer esperança Essa manhã Dizendo que Não importa o que aconteça Com você Ele está com você Ele te ajuda Ele te consola Ele te ensina Ele te inspira E eu quero terminar Falando sobre uma promessa Essa promessa É a esperança De todo cristão Essa promessa Transcede tudo Que a gente vive Nessa terra Essa promessa É a esperança De um crente De um filho de Deus É pra isso Que a gente vive Nessa terra É com essa esperança 1 Coríntios 1 João Perdão 2,25 E esta É a promessa Que Ele nos fez A vida Eterna Essa manhã Eu quero Encerrar Falando da vida eterna Pra que você Não saia Desse lugar Com desesperança Pensando Nas dificuldades Pensando Nas tribulações Nas aflições Mas sabendo Que o Espírito Santo Está com você Em tudo Mas eu quero Mas eu quero Mas eu quero que você Saia com uma esperança Nessa promessa Que está acima de tudo A promessa Na eternidade Se você perdeu alguém Essa é a nossa esperança Que um dia Nos encontraremos Essa é a nossa esperança Essa é a esperança De um cristão Que um dia O veremos Face a face Que Ele virá Como um ladrão Como um relâmpago Do ocidente Ao oriente Que Ele virá Nas nuvens Buscar a sua igreja Ele virá Maranata Ora vem Senhor Maranata Ele virá Ele virá Nos buscar Uma igreja pura Uma igreja Que acredita Ele virá 1 Coríntios 2,9 Todavia Como está escrito Olho nenhum viu Aleluia Ouvido nenhum Ouviu Mente nenhuma Imaginou O que Deus Preparou Para aqueles Que o amam Existe uma promessa De um lugar Na eternidade Uma vez Os discípulos Chegaram para Jesus Felizes Porque foram usados Por Deus Eles oraram Para um espírito Para uma pessoa Que estava endemonhada E o demônio Foi embora E eles vieram para Jesus Felizes Dizendo Olha Jesus A gente orou O demônio Foi embora Olha coisa boa Jesus falou para eles Olha não fique alegre Porque os demônios Obedeceram Não Eu vi Satanás Caindo do céu Fique alegre Porque o seu nome Está escrito no céu Que essa manhã A gente sai daqui Com uma alegria Apesar das dificuldades Uma alegria Na eternidade Uma alegria Que Deus Preparou um lugar Na eternidade Para mim Para você Isso é maravilhoso Você não está sozinho Eu queria chamar Os meninos do louvor Aqui Enquanto eles vêm Eu quero encerrar Com o texto Evangelho de João Capítulo 14 Diz assim Não se turbe O coração de vocês Creiam em Deus Em mim Creiam também em mim Na casa do meu pai Há muitas moradas Existe um lugar Preparado para você Existe morada Que Deus preparou Para você Na eternidade Se não fosse assim Eu não teria dito A vocês Vou preparar um lugar A vocês O quanto eu for Preparar um lugar Voltarei Levarei vocês Para mim Ele voltará um dia Maranata Para que vocês Estejam Para que vocês Estejam Onde eu estiver E vocês Conhecem O caminho Para onde eu vou Nós sabemos Para onde Jesus foi Amém Ele está sentado A direita de Deus Pai Todo poderoso E o texto está escrito Que um dia Ele virá nas nuvens Que Ele preparou Uma morada Para a gente No céu Que Ele virá Nos buscar Então essa manhã Eu não quero terminar Essa reunião Com desesperança Não Eu quero terminar Essa reunião Vibrando Porque Deus preparou Uma eternidade Para a gente Eu queria que você Saísse dessa reunião Desse culto Com coração alegre Pulando de alegria Sabe por quê? Porque existe um lugar Preparado na eternidade Para mim Para você Às vezes a gente vai Num jogo de futebol Quando o nosso time Faz o gol A gente vibra A gente abraça As mulheres Não é bem isso As mulheres quando ganham Um sapato da Zara Assim eu acho É isso Fica felizona Mas às vezes a gente ouve Algo como Deus tem um lugar Na eternidade Para mim Para você A gente fala assim Ah tanto faz Legalzinho Que essa noite Deus possa Gravar a eternidade Nosso coração Como a gente cantou aqui Fica em pé Vamos orar Se essa palavra Falou o seu coração Se você percebe Que você não Não dava tanto valor Assim para a eternidade Se você não entendia Por que coisas ruins Aconteciam para você Na sua vida Eu quero te dizer Que ele falou Que ia acontecer Mas ele estaria com você Todos os dias E mais Existe um lugar Na eternidade Para mim Para você Vamos orar Feche seus olhos Espírito Santo Assim como a gente Cantou aqui antes Grava a eternidade No nosso coração Pai Grava a eternidade No nosso coração Deus eu não sei O que cada um Está passando Mas o teu Espírito Santo Sabe Então em meio As perseguições As aflições As angústias Em meio As tribulações Espírito Santo O Senhor Aquele que nos consola O Senhor Aquele que nos ensina O Senhor Aquele que nos dá paz O Senhor Aquele que nos aponta A direção certa O Senhor Aquele que Nos gera arrependimento Espírito Santo Esteja conosco Em meio As nossas dificuldades Os nossos medos E temores Em nome de Jesus Espírito Santo Grava A eternidade No nosso coração Grava a eternidade No coração Da tua igreja Grava a eternidade No coração Da tua igreja Que a nossa esperança Seja a eternidade Que a nossa esperança Seja a eternidade Deus Os meninos vão cantar Uma canção Eu queria que você Imaginasse que fosse Deus Jesus falando pra vocês Presta atenção nessa letra Olha o que ele te fala Essa manhã Se não fosse assim Eu não teria dito Vou preparar-vos um lugar Obrigado Jesus Eu virei e vos levarei Para mim mesmo Vós conheceis o caminho Sim Deus Para onde eu vou Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai A não ser Sim A verdade eu vos digo O que eu vou Para o Pai Mas aquele que crer em mim Obra as maiores Para Sim Deus Nós cremos Nós cremos Que o Senhor Foi ao Pai E o Senhor Virá um dia Nos buscar Existe um lugar Preparado pra nós Sim Espírito Santo Seguia mais Verdadeiramente Guardareis Os meus mandamentos Eu rogarei ao Pai E Ele vos dará O Consolador O Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Mas Ele Que habita em vós E estará em vós Para sempre Aquele que tem Os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama E se alguém me amar Será amado por meu lado Obrigado pelo teu amor Jesus Também o amarei E me manifestarei A Ele Sim Jesus A Ele Levante suas mãos Liga Quero te amar mais Quero te amar mais Fale com verdade Isso pra Ele Essa manhã Quero te amar mais Queremos Deus Aleluia A tua igreja Deseja te amar mais Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais Senhor Sim Jesus Quero te amar mais Senhor Espírito Santo Coloque um amor maior Pela tua presença Deus Nós queremos amar mais A tua presença Nós queremos desejar mais A tua presença Nós queremos Deus Ter uma esperança Na eternidade Pai Nós não queremos Ficar abalados Com as coisas Neste mundo Não Deus Nós queremos ter Toda a nossa esperança Em Ti O Senhor É o nosso refúgio A nossa torre forte O Senhor É a nossa esperança O nosso socorro Vem presente Na hora da angústia Sim Deus O Senhor O Senhor É a nossa esperança A nossa esperança Não está no dinheiro Não está na economia Do país A nossa esperança Está em Ti O Senhor É a nossa esperança Deus O Senhor É a nossa esperança Queremos te amar mais Diga mais uma vez Eu quero te amar mais Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais Senhor Nós queremos te amar mais Deus Deus Coloque amor Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais Senhor Sim Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais Senhor Nós queremos te amar mais Coloque amor Dentro do nosso coração Deus Quero te amar mais Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais Senhor A tua igreja clama Queremos te amar mais Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais, Senhor Te amar mais, Senhor Espírito Santo, nós Nós queremos te amar mais, Espírito Santo Coloque um amor maior, acende o fogo, Deus Que um dia já queimou Renova a esperança, Deus Que um dia já foi maior em Ti Grava a eternidade dos nossos corações Coloca um amor maior, uma expectativa maior pela Tua presença Na Tua igreja, Pai Que possamos sair desse lugar com o coração aquecido Como o Gabriel falou aqui no louvor Como aqueles discípulos que estavam sem esperança Mas na comunhão com Jesus Ele restaurou a esperança Que possamos sair essa manhã daqui Não com desesperança, mas com esperança Em Jesus e na eternidade Em nome de Jesus Aplauda Ele Aleluia Aleluia Estende a mão pra mim Que você vá em paz Que você vá pra sua casa Com muita esperança essa manhã Com muita esperança Com muita esperança em Deus Com amor maior Pela presença de Deus Pela presença de Deus Com amor maior Com amor maior Pelas escrituras Com desejo maior pelo Senhor E com esperança Na eternidade Em nome de Jesus Estende a mão pra mim E fala Deus Abençoa o Fabiano A Mayara E as crianças Amém Eu recebo a oração da igreja Vai em paz Deus te abençoe Eu recebo a oração da igreja Eu recebo a oração da igreja